Agora sei que o lombra dele é sorriso Agora sei que o lombra dele é sorriso E sendo assim, sempre estamos separados Vivir assim, a vida é uma agonia Não podemos viver juntos Nem tão pouco separados Oh, que cruel é o destino Que o lombra dele é a meu lado Mas agora sei que o lombra dele é sorriso E ela sabe que a mulher me será Não podemos viver juntos, não Nem tão pouco separados Oh, que cruel é o destino Que não tem a meu lado Mas agora sei que o lombra dele é sorriso E ela sabe que a mulher me será E ela E ela E ela